Eu conheci o Pixinguinha. Agora o Pixinguinha era maravilhoso, uma pessoa adorável, doce. Basta dizer que era um gênio o Pixinguinha. Aquele homem também muitas vezes calado. E talvez calado até porque estivesse meio bem tocado do álcool, né? Que ele bebia muito. Conta-se até uma história que ele foi assaltado uma vez, né? Na rua e o ladrão acabou não... Ele levou o ladrão para casa, acordou a mulher dele, mandou fazer comida e foi tanta gentileza com os ladrões que os ladrões acabaram entregando tudo de volta a ele para ver a doçura do Pixinguinha. Era maravilhoso, mas pouco falava, por isso que pouco eu posso falar do Pixinguinha, mas posso dizer alguma coisa dele cantando, é claro. Olha que maravilha essa música. Tu és divina e graciosa, está tua majestosa, Do amor por Deus esculturada, formada com ardor, da alma da mais linda flor, do mais ativo olor que na vida é preferida pelo beija-flor. E se Deus me fora tão clemente, aqui neste ambiente de luz, formado numa tela, deslumbrando de vela, o teu coração, junto ao meu lanceado. Pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arfante peito teu, tu és a forma ideal, está tua magistral, alma perenal. Do meu primeiro amor, sublime amor, tu és de Deus a soberana flor, tu és de Deus a criação que em todo coração sepultas o amor. O riso afeador, o riso afeador, em sândalos dolentes, cheios de sabor, em vozes tão dolentes, como o sonho em flor. Oh flor, és látia estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tens de belo, em todo resplendor da santa natureza. O perdão, se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste, ó meu Deus como é triste, a incerteza de um amor que mais me faz penar e esperar. Enquanto existe um dia ao pé do altar, jurar. Aos pés do onipotente em preces, comovente de dor, e receber a unção da tua gratidão. Depois de remir meus desejos em nuvens, de beijos e de te envolver, até meu padecer de todo fenecer. Vistinguinha morreu no 17 de fevereiro de 73, na igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, onde tinha ido a um batizado. Era um gênio, mais do que um gênio, era um santo. Por isso morreu na igreja, dizem alguns. Dizem também que ele, quando fechou os olhos, caiu o maior temporal lá em Ipanema, porque, como aconteceu na morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vistinguinha morreu, muita dor e muito susto em todos nós. Parece que foi ontem. Há muita gente em volta do peixinho. Há muita gente em volta do peixinho. Que ele era um menino, 14 anos, quando saía no bloco das jardineiras, desde que fez seu primeiro choro, lata de leite. Desde que conheceu Tute, Sátero Bilhar, esse é uma figura incrível. E, principalmente, o Hilário Batinha, que foi seu professor. Peixinhoinha sempre foi admirado, respeitado. E querido. E tinha uma pessoa, um músico fantástico, meu amigo Vinícius de Moraes. Vou repetir, meu amigo Vinícius de Moraes, porque era meu amigo. E o Vinícius, uma vez, escreveu uma coisa que fala dele. Se vocês permitirem, eu vou dar uma lida. É um poema que diz assim, olha aqui, Mr. Buster. Quer dizer, o Vinícius escreveu outras coisas, mas esse poema me parece mais significativo. Diz assim, olha aqui, Mr. Buster. Está muito certo que o senhor tem um apartamento em Parque Avenue e uma casa em Beverly Hills. Que tem um poço de petróleo trabalhando de dia para lhe dar dinheiro e de noite para lhe dar insônia. O poema vai por aí. No final diz assim, mas me diga uma coisa, Mr. Buster. Me diga sinceramente uma coisa, Mr. Buster. O senhor sabe lá o que é o choro de Pixinguinha? O senhor sabe lá o que é ter uma jabuticabeira no quintal? O senhor sabe lá o que é torcer para o Botafogo? Eu quis dizer isso aqui do Vinícius, porque era do Vinícius. Porque ligar a Vinícius e a Pixinguinha é uma coisa fantástica, maravilhosa. E, mas eu quis dizer que não há nada tão Brasil quanto o Pixinguinha. A jabuticabeira, o choro dele, a música dele. Então eu queria trazer aqui para vocês, para falar de Pixinguinha, meu amigo Vinícius de Moraes. O Pixinguinha é um caso muito, muito particular da minha vida, porque Pixinguinha realmente é um ser humano que eu achei, que eu encontrei em toda a minha existência. Isso eu acho mais lindo. E nós ficamos amigos desde que eu, em 1951, 1952, eu estava planejando uma série de reportagens para a Manchete, com compositores brasileiros, que eu pretendia depois transformar num livro, e fui entrevistá-lo lá em sua casa de Ramos. E então, ele marcou comigo o encontro no boteco da esquina, né, da ruazinha lá, que tinha o nome dele, aliás, né, e cuja placa depois Lúcio Rangel roubou. Fez um comando, foi roubar a placa da rua. E tem até hoje. Aí eu cheguei lá, e eu era metido a beber bem, né, e tal, tinha minhas pancas assim. Mas cheguei lá, o bicho mandou abrir um litro de cachaça, assim, eu tomei cinco, cinco doses, e ele liquidou o resto, né. E eu fiquei de porrinha, ele ficou perfeito, né. E saiu daqui, nós fomos almoçar na casa dele. Ele engrenou com vinho e com cerveja. Depois do almoço, nós, eu fui fazer entrevista, nós nos sentamos. Ele baixou mais cachaça, tomou até o fim da tarde. Depois ele tinha trabalho na Rádio Ministério da Educação, eu dei uma carona pra ele, porque alguns dos buscos dele, o pessoal da Velha Guarda, né. E na esquina, lá pertinho, tinha um botiguinho, ele saltou, e eu tomo lá uns traçados, um negócio assim. E foi trabalhar tranquilo. Ah, pois é, aquilo, aquilo foi o Alex Vianni, aquele cineasta brasileiro, né. Fez um filme, escreveu uma história, chamado Sol Sobre a Lama. Um filme que foi feito na Bahia. E o Alex me convidou pra fazer o roteiro musical todo, com Pixinga. E nós fizemos, né. E desse roteiro, ressaltou uma música que fez sucesso. Que foi Lamentos e Mundo Melhor, que depois Elisete gravou também. Aliás, eu tenho toda a intenção, porque há outras músicas que ninguém conhece, dessa trilha. Uma Marcha Fúnebre, que eu acho muito bonita. E Lamentos, né. Isso é muito melhor. Estou falando agora Você que pensa que é bem Não pensar em ninguém E que o amor Tem hora Preste atenção, meu ouvinte O negócio é o seguinte A coisa não demora E se você se retrai Você vai entrar bem Ora se vai Conto com você Mais um é sempre dois E depois bom mesmo É amar e canta junto Você deve ter muito amor pra oferecer Então pra quem não dar o que é melhor Em você Vem e me dê sua mão Porque eu sou seu irmão Na vida e na poesia Deixa a reserva de lado Eu não estou interessado Em sua guerra fria Nós ainda vemos de ver Uma aurora nascer Num mundo em harmonia Onde é que está sua fé? Com o amor é melhor Ora se é Com o amor é melhor Ora se é Com o amor é melhor Ora se é Ah, bom, é O chorinho pra Esse chorinho Chamado Chorando pra Pixinguinha Foi feito há Uns dois anos Até exatamente No mês de fevereiro De 71 Estava com estou aqui Eu trabalhando Lá em Mar del Plata Na Argentina E eu contava muito a Toquinho Sobre o velho Pixingu E tudo Fizia como eu gostaria Que ele se conhecesse Tinha prometido levá-lo Pra encontrar a Pixinguinha Lá no No bar do Gouveia O dele Quando ele comparecia Todas as tardes Tem a cadeirinha cativa Até dele E aí um dia Eu ficava curtindo Na banheira Trabalhando com a Toquinho Botava uma tabuinha Na banheira E tudo que ficava sentadinho Assim no vaso sanitário A gente ficava lá trabalhando Porque tinha uma criançada Incrível dentro da casa Não dava a vez com a gente E além da criançada toda Chico Buarque de Orlando Pregando peças Fazendo molecagem O tempo todo O Chico estava lá E foi numa tarde dessas Que depois de uma conversa Assim A gente Fez esse choro Tá no Tá no nosso Penúltimo Penúltimo Pregando peças Pregando peças Pregando peças A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora venho aqui falar do Pixinguinha, nesse vidro quebrado, nesse mosaico do Pixinguinha. Venho aqui falar dele com uma figura muito especial, tão revolucionário quanto o Pixinguinha, quanto o Villa-Lobos, quanto o João Gilberto, que é Tom Jobim. Eu conheci muito o Pixinguinha. É um jeito genial, absolutamente genial. Gente maravilhosa. Gente maravilhosa. Gostava de tomar um negocinho, né? No fim da vida ele passou para o uísque, entende? A tendência no fim da vida é realmente passar para o uísque, porque... Como o Vinícius. O Vinícius é tomador de cerveja, né? O Vinícius é que me ensinou a tomar uísque, porque o Vinícius tomava chope. Ele tem um poema, o Vinícius tem um poema chamado Chope, 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 Chope. Ele vivia tomando chope ali. E quando ele ganhava mais dinheiro, isso está na crônica dele, quando ele ganhava mais um dinheirinho, ele passava para Brahma Extra. Depois veio a diabética. Com diabetes você não pode tomar cerveja, você tem que tomar uísque, né? Evidentemente. Porque o pessoal se esquece, não é, desse detalhe que o Vinícius tomou cerveja enquanto pôde, né? Como... Maravilhoso. Os arranjos, os choros do Pixinguinha são coisas incríveis, né? Eu gravei o Carinhoso, né? Nos Estados Unidos, em 1963. Fui mais um dos artistas, né? A gravar o Carinhoso, né? Que depois ganhou a letra do Braguinha, né? Do João de Barro. Pixinguinha é formidável. Eu me lembro, ele foi lá em casa, rapaz, um negócio incrível. Eu morava na rua Codajás, ali na... Perto da Visconde de Albuquerque, não é ali para cima da Visconde de Albuquerque, ali eu... Comprei uma casa, né? A preço de banana. O sujeito queria sair dali. E eu tinha ganho uns trocados e... Comprei a casa e... O que é que eu estava dizendo? O que é que eu estava te contando? Do Pixinguinha. Aí eles foram buscar o Pixinguinha, ninguém achava o Pixinguinha. Aí eles foram informados que o Pixinguinha andava bebendo num bar atrás da Central, da Central do Brasil. Lá naquelas ruas, rapaz, da Central do Brasil. Ali é brabo, né? Mas o pessoal, o Pixinguinha, ninguém ia mexer com ele, né? E ele foi lá em casa. No final, acharam o velho lá, né? Ele já estava, né? Com 70 e coisa. E trouxeram. E a gente tinha que fazer programa de televisão, assim, né? Ele tinha que, de repente, tocar. Ele não podia mais tocar flauta por causa do dente. E eu... Aí foi para o piano, o meu filho pegou a flauta. E eu depois... E ele estava conversando, ele estava conversando, assim... Um negócio que ficou... Que eu nunca mais me esqueci, ele estava conversando. E dizia assim, ali naquele bar ali, o... Em frente do... Onde morava aquele rapaz, você lembra? Que tinha aquele carro, que queria correr, né? Que tinha aquela irmã bonita e tal, na ladeira ali do... Como chama? Ali no... Ao lado do... E aí ele já estava... Ele já tinha tomado umas e outras. E eu, querendo ajudar, ele disse assim... Mas é natural, Pixinho, esses lugares todos mudam de nome, entende? Isso vai mudando de nome, depois não é nada. Ele disse... Não, não é isso, não. Eu estou esquecendo de tudo. Aí ele fala... Esse programa, eu gostaria de ter esse programa, que foi gravado. Acho que até foi para a TVE aqui do Rio, né? Esquecendo de tudo. E nós adotamos esse negócio. Sabe aquele rapaz, o Cruz, que tinha aquela irmã bonita, entende? Que tinha aquele carro ali na ladeira do... Como é mesmo? Tinha aquele borracheiro, você não vai dizer? Então, ele falava assim. Ele falava assim. Eu disse, não, mas isso é natural. Eu disse, não, mas eu estou esquecendo de tudo. Ele arregalou aquele olho, né? E o Pixinguinha era incrível. Outro vidrado no Pixinguinha era o Radamés, né? Que orquestrou tudo do Pixinguinha, gravou tudo do Pixinguinha, né? Eu tenho também, eu tenho aí guardado aqueles álbuns do Pixinguinha, com os choros dele, né? Carinhoso, 1 a 0, aquele Sofres porque Queres, aquela série toda, né? Me lembro. Claro, me lembro de tudo. O Puxinguinha morreu de repente aqui na Nossa Senhora da Paz, né? Ele foi à igreja e morreu na igreja, né? Ah, um santo mesmo, né? Me lembro da mulher dele. Ele lembra. Me lembro da mulher dele, me lembro do filho dele. Nós fomos na casa do Pixinguinha, quando ele morava naquela casa, na rua Pixinguinha. Eu fui lá com o Chico Buarque, tenho fotografia ainda. E ele já estava querendo vender o piano. Eu disse, quero, ou então, quanto é que você dá nesse piano aí? Eu digo, não, mas espera aí, Pixinguinha. Eu não vou comprar o seu piano. Ele já estava querendo se mudar lá para o asilo. Não é lá para o negócio do retiro dos músicos, né? O retiro lá em Jacarepaguá, né? E o cara é incrível, né? Aquelas músicas todas, né? Tem que ver lá. A memória já vai também, né? É. Pixinguinha é um sinto inesquecível, né? Isso aqui é um quartinho. Mas tenho aqui o meu repertório. Repertório musical, tenho a minha farmácia. Farmácia para a família, não é? A gente, quando é velho, tem que ter o nosso remédio para tomar, não é? Aqui é o quarto onde eu escrevo as minhas músicas, quando estou disposto. Tenho aqui os papéis, tudo direitinho. Quando eu canso um pouquinho, faço a minha cesta aqui nessa caminha e vou vivendo. O quarto, que é o banheiro. E aqui é o quarto do meu filho. E aqui é o banheiro. A caminha onde tem o meu pianinho. Agora, estamos aqui no varandão. O varandão do meus tempos, quando fazia a misanguisa baiana, na Juatapaz, com Vinícius Moraes e outros mais. E me recordo bem, aqui são acessórios, sabe como é, assadeiras, panelas que estão aqui dentro, por aqui por dentro, essa coisa toda. E vem por aqui, ó Fredinho, Fredinho, traz o saco sopor, né? Aqui são, sabe como é, são os cachos. Sabe o que quer dizer, cascos, né? Está vazio, agora, mas antes não, estava sempre cheio, porque a gente não deixava esvaziar. Mas hoje está vazio. Tem que ficar vazio. Mas quem sabe ir lá, se amanhã ou depois, a gente manda ir cheio outra vez, para fazer mais um negocinho. Isso depende de vocês, sabe? Quando quiser, está tudo às horas. E aqui, ó, é um velho saxofone. Esse saxofone foi um presente do Dr. Paulo Pitancur, foi ele que me deu. Ele me deu e eu guardo isso como um virique. Então, saxofone é até de prata, esse saxofone. Muita gente pensa que é tateado, mas tem prata, mas eu, se vieram, para mim foi uma surpresa. Então, eu não sabia que tinha que fazer alguma coisa. E mesmo eu não gosto de tocar lá, nem o saxofone sozinho. Gosto de tocar com um pai bem. Por que sozinho não tem nada para fazer? Bem, continuando com essa coisa, esse mosaico do Pixinguinha, esse vidro quebrado do Pixinguinha, essas muitas facetas do Pixinguinha, agora nós vamos para um momento muito especial. Vai estar aqui o conjunto Época de Ouro. É uma gravação de 1973, em que o conjunto Época de Ouro, fundado pelo Jacó, toca choros e valsas de Pixinguinha. Então, vocês vão rever o Benito César, o pai do Paulo, que foi o autor responsável por um regional. Vão ver o Dino Sete Cordas, o grande Dino Sete Cordas, que herdou do Tute o violão Sete Cordas. Herdou no bom sentido, assim, para continuar a tradição. Vão ver o Damásio, o Jonas, que é considerado, assim, um dos grandes centristas de toda a história do Choro, o Del Rianchi. E uma particularidade, vocês vão ter, apresentando esse programa, Paulinho da Viola, 73, bem mais moço. E, na percussão, uma outra grande figura, chamada Elton Medeiros. com vocês, o Época de Ouro, num programa de 1973. 73. Música 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 Vou vivendo, no meu entender, o choro mais bonito feito por Pixinguinha e que foi apresentado pelo conjunto Época de Ouro, criado pelo Jacó do Bandolim e assim constituído, Benedito César, violão, músico que acompanhou o Jacó do Bandolim durante 30 anos Del Rian, bandolinista, aluno de Jacó do Bandolim Orundino Silva, do Regional de Canhoto, professor de violão e violão de sete cordas Um dos maiores acompanhadores de choro do Brasil Jonas, do Cavaquinho, também que fazia parte do grupo Grande solista, grande centristas de Cavaquinho Damásio Da segunda formação do conjunto Época de Ouro também, Jacó do Bandolim E a participação especial de Alto Medeiros Que não era do conjunto e está dando uma colaboração E a participação especial de Alto Medeiros 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 Glória, uma valsa expressiva de Pixinguinha. Odino, você que tocou muitos anos com Pixinguinha, conviveu com ele, você que fez parte do Regional de Canhoto, que faz parte do Regional de Canhoto ainda, e que conheceu tão bem Pixinguinha e tudo bem, Dito Lacerda, tocou com todos esses chorões famosos. O que você tem a dizer de Pixinguinha? Bem, Pixinguinha realmente, para mim, foi um dos grandes fenômenos desse nosso Brasil, porque, além de bom músico que foi, se não era o maior, pelo menos um dos maiores compositores desse meu Brasil. Obrigado. 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 Lamento. Lamento. Com muito prazer. Do nosso querido São Pixinguinha. São Pixinguinha. Ele estará... Eu tenho certeza que ele está no céu uma hora dessas. Ele está ouvindo tudo que nós estamos tocando aqui. E eu, como conheço a história do Lamento, não vou contá-la agora, que é um pouquinho lonta. Posso contar? Então, eu vou contar. Porque muita gente conhece a música, mas não sabe o porquê do título. Há uma história curiosíssima do André de Sapato Novo. O André é uma auto-gozação. Ele foi a um baile com o Sapato Novo. Há um choro chamado Praga de Sogra. Há outro, Bonicrate de Muleta. Há outro, Arthur virou bode. Não se sabe se pelo chifre ou pelo cavanhaque. Enfim, não é? De maneira que cada chorinho tem uma história. E o Lamento não tem uma história, mas tem uma razão de se chamar Lamento. Porque Pixinguinha era um homem maravilhoso, era um homem humilde, por demais, e fez um grande sucesso na França com seu grupo Os Oito Batutas, formado por Donga, Léo, aquela coisa toda, em 1922. Um sucesso enorme. Ao voltar da França, os seus amigos jornalistas do Rio, querendo homenageá-lo, principalmente do Diário Carioca, à noite, aqueles grandes jornais do Rio Antigo, quiseram homenageá-lo. Então, reuniram-se todos os jornalistas, fizeram um grande jantar, um banquete. E o grande homenageado da noite era quem? Pixinguinha e seu grupo, Os Oito Batutas. Ao chegarem, Os Oito Batutas, num grande hotel de Copacabana, um dos mais tradicionais hotéis do Rio de Janeiro, eles foram barrados na entrada pelo porteiro, que disse simplesmente isso, negros entram pelas portas do fundo. Negros pela porta dos fundos. E o Pixinguinha disse para os companheiros, eu lamento, mas vamos ter que entrar pelas portas do fundo. E, calmamente, baixou a cabeça, devagarinho, foi pelas portas do fundo, entrou por dentro da cozinha, porque a porta dos fundos implicava em passar por dentro da cozinha. Foi ainda com cheiro de gordura e tudo mais, eles todos bem vestidos, de smoke. Foram para lá para o camarim e tal, até que encontraram o camarim. Quando o gerente do hotel soube que havia acontecido aquilo, mandou o empregado lá, queria até dispensar o empregado, o Pixinguinha não deixou. E ele foi pedir de joelhos perdão ao Pixinguinha. Perdão, senhor Pixinguinha, eu não sabia que o senhor era o compositor Pixinguinha e nem tão pouco os seus companheiros, mas é ordem que eu recebo da diretoria do hotel para que não deixe entrar negros pela porta da frente. Então, eu estava cumprindo o ordem. Pixinguinha disse, não, meu filho, eu lamento só que tenha acontecido isso, mas tudo bem. E falou lamento umas duas ou três vezes e nada mais que isso. Então, os companheiros disseram, por que, Pixinguinha, você não faz, então, um choro com o nome de lamento? Ele disse, tá aí, uma boa ideia. Tirou de dentro dos toros do violão, o Donga tirou, deu um papel para a música dele, ele começou a escrever o Chorinho Lamento, mas sem tristeza. Mas eu coloquei um trechozinho do choro bem triste, que é para marcar aquela passagem dolorosa. Infelizmente, o racismo ainda existe no Brasil e nós precisamos acabar com isso o quanto antes. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Continuando com essa série de depoimentos, de pedaços, sobre Pixinguinha, compondo esse mosaico Pixinguinha. Nós vamos fazer o depoimento do Copinha, Nicolino Copia Uma figura incrível, também muito doce Trabalhei muito com ele em vários shows Copinha que começou bem cedinho Em 1924 ele já tocava nos cinemas acompanhando os filmes mudos Copinha vai falar um pouco de Pixinguinha, que ele conheceu bem E depois do Copinha, uma outra figura da nova geração que não conheceu Pixinguinha A não ser pelos arquivos, fuçando nos baús Que é o Henrique Casas Henrique Casas levantou vários, dezenas de arranjos de Pixinguinha inéditos É ele quem vai falar de Pixinguinha e um pouquinho do choro Começamos com Nicolino Copia Fiz parte da inauguração da Rádio Nacional E depois me convidava pra tocar numa escola de dança Eldorado E aí eu já conhecia o Pixinguinha Mas aí transamos muito, conversamos muito Era um santo, ele era um gênio na flauta Músico formidável, era um santo, aquele homem era um santo Morreu como um santo numa igreja Mas o Pixinguinha, nós tocávamos no Eldorado Eu tocava com Dedé, Santo Peia, Pernambuco, Epídio E nós não lembramos bem Quando nós saímos, saiu o conjunto de jazz Entrava o Pixinguinha com o conjunto de choro dele Pixinguinha tocava, era o... Eu esqueço o nome daqueles violões Eu esqueço deles Às vezes eu lembro, engraçado, agora eu me foge Sei que é um conjunto excelente de choro E ele era o culpado de eu perder quase toda noite Lanche, porque eu ficava ouvindo o homem tocar Era um flautista, eu ficava encantado com ele Era um fabuloso E músico, né? Aranjava muito bem, fazia arranjos muito bem Aliás, eu tenho um longplay, Copinha, o Pixinguinha Fiz questão de ir na casa dele, fazer um arranjo lá Na casa dele, ele fez os arranjos todos Nesse disco que eu fiz na Petra Filipe, em 1962 Mas era um músico fabuloso, flautista, formidável E compositor, cada choro lindo, né? Naquele tempo Não, 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 não... Amém. 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 Dele, como arranjador, conquistar umas coisas e fazer a Orquestra Brasília. Esse trabalho. É um negócio do Carinhoso mesmo que ficou conhecido com a letra quando o Orlando gravou em 1936 e tal. Mas eu não sei exatamente quando e é alude, eu sei que é de bem antes. Fazer aqui um... 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 O que é isso? O que é isso?